Com a bandeira de glória na mão, lutemos por sua dor. Olha, gente, até quem não é riverino, até quem não é riverino, tem que estar domingo no Albertão, é o torcedor piauiense, apoiando o tricolor. O River é piauí no Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos lá, 4 horas da tarde, não vamos confundir com 5, é 4 horas o horário de jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos chegar cedo, eu tenho agora os preços dos ingressos, na venda antecipada, venda antecipada. Vamos lá, bota a cartela aí, por favor. Ingressos antecipados serão vendidos a partir de quinta-feira, manhã e tarde, tá aí, ó, manhã e tarde, nas lojas esportivas Centro e Zona Leste, Centro e Zona Leste, no horário comercial das lojas. Venda antecipada, geral, R$ 15,00, arquibancada R$ 25,00, cadeira R$ 40,00. Venda antecipada. Quem deixar para comprar no dia do jogo, vamos conferir os preços no dia do jogo. No dia do jogo, você compra os seus ingressos nas bilheterias do estádio Albertão. E os preços são esses, geral R$ 20,00, arquibancada R$ 30,00 e cadeira R$ 50,00. E com um detalhe mais, na venda antecipada, você pode comprar, além das lojas esportivas, os ingressos, você compra também nas bilheterias do Albertão e do Lindolfo Monteiro. Tá certo? Até sábado, Albertão, Lindolfo Monteiro e lojas esportivas. Agora, no dia do jogo, somente no Albertão, com esse preço que está configurado aí para você e que você já pôde conferir. Tá certo? Bom, River ganhou, venceu em Sobral. Todo mundo, ah, a imprensa cearense, o River vai pegar chocolate e o Guarani, o River não tem torcida. Enfim, desconhecendo a tradição do River. A diretoria se esforçou, fez um grande time, não contratou refugio, não contratou refugio, canela de pau, atleta que se dizia, ah, passei pelo clube, não passava nem na calçada do clube. É atleta com trajetória. E você já deve ter observado que o River tem muito mais o que render no Campeonato Piauí de Futebol. Detalhe, foram indicados pelo professor João Zué Teixeira, que é o técnico do River. Tinha que ser assim, e tá certo. Quem indica é o treinador. Bom, estamos ao vivo com o Eduardo Ribeiro. Tá aqui do meu lado. Eduardo saiu de São João do Piauí, todo mundo sabe. Televisão, inclusive, a TV Cidade Verde, apostou quando eu cheguei para o doutor Jesus Filipe, dizendo, presidente, vamos fazer a história de vida do Eduardo. Saiu de São João do Piauí, venceu o mundo. Foi campeão da Copa da França. Campeão da Copa da França. Foi campeão na Suíça pelo Graschoper. Atuou em diversos times do futebol francês. E hoje tem esse currículo aí invejável. Invejável. Eu não estou aqui ao lado de um jogadorzinho mediano, não. É de um jogador que pode jogar em qualquer clube do Brasil. Não é refugio. Podia estar no River, como pode estar no River, mas poderia estar também no futebol paranaense, futebol paulista, carioca. É uma das grandes contratações do futebol do Piauí nos últimos tempos. É investimento, gente. E investimento tem que ter retorno. E quem dá o retorno, quem é? É você que está me assistindo. Só para você tomar ciência e os demais atletas do River que estão nesse exato momento na academia assistindo o Cidade Verde Esporte. Estão lá treinando, mas deram uma pausa para assistir o Cidade Verde Esporte. Vamos conferir um pouco para você se empolgar e saber quem é Eduardo. Do Piauí para o mundo. A TV apostou e fez uma minissérie contando a história de Eduardo Ribeiro. Jogar futebol na Europa. São inúmeros exemplos de atletas brasileiros que saltam dificuldades e com talento e muito trabalho conquistam espaço no campo acirrado do futebol. Foi assim com Edu, como ele é chamado por aqui. Primeira parada, Suíça. Logo que chegou, a vontade de vencer encantou a torcida do Graschoper, equipe mais tradicional do país. Com o seu talento, os gols saíam a cada chance. Usando a velocidade, usando a cabeça, o oportunismo, muita técnica, até debaixo de neve, Eduardo deixa sua marca. Embora na época super adaptada ao seu clube, Eduardo sempre sentiu saudades de um ex-companheiro do Flamengo. Joguei bastante clube aqui já, na Europa, mas o meu parceiro que mais me colocou na cara do gol, com certeza voltasse, na época de Flamengo e Piauí. O garoto franzino de São João do Piauí ganhou corpo e prestígio. Jogou no futebol suíço de 2001 a 2006. No ano seguinte, foi vendido para o Gigamp, time da segunda divisão francesa, que revelou craques como Malouda, meio campo da França, e Drogba, um marfinense titular absoluto do Chelsea, também da terra da rainha. Mais lances formidáveis com jogadas de levantar a torcida e uma conquista inédita, a Copa da França de 2009, campeonato mais antigo do país. Eduardo jogou além da conta, marcou duas vezes na final. Daqui de longe, gringo, o homem que o revelou, é taxativo. Nós tivemos vários jogadores com certa projeção no cenário esportivo nacional. Nós podemos citar vários deles, tem o Batistinha, tem o Leonardo, tem o Zé Maria, entendeu? E tem o próprio Sima, também, que saiu muito. Mas nós podemos dizer que ele está bem acima. Com o Eduardo, as fronteiras do país não foram limite. O resultado foi uma contratação milionária para um clube de primeira divisão, o Racing Clube de Lance. Estádio fabuloso, torcida encantadora, estrutura de time grande e uma primeira temporada difícil. O Lance cai para a segunda divisão na temporada 2010-2011. E agora, é o recomeço para um dos gigantes da França. Bem, isso é o que a gente espera de verdade. Com certeza, esse é o objetivo. O objetivo de subir para a primeira divisão. E por isso, é importante conservar jogadores como o Edu, mas também outros jogadores como o Yodomon e outros reforços que nós vimos chegar. a primeira divisão de semana. Esse rapaz aí que você viu, com essa habilidade toda, ele está aqui, de volta ao futebol do Piauí, pagando uma dívida. Ele dizia para mim, Herbitt, eu vou voltar um dia. Não interessa se para jogar pelo Flamengo, o clube que me revelou, mas eu vou voltar ao futebol do Piauí, porque eu tenho essa dívida com o futebol do meu estado. Voltou, ligou para mim. Herbitt, e aí, como é que está aí em Teresina? O River está com uma estrutura boa mesmo, e tal, Eduardo, volte, moço. Volte, quer estar perto da família? Volte com a família, porque vai servir de vitrine para você também. É campeonato brasileiro. Aí, se o River acende, dá a série D para a C, você vai ser visado. Beleza? Obrigadão, parceiro. Meu irmão, isso aqui, viu? Amizade com ele desde a época que ele tinha 18 anos quando saiu daqui. E aí, como é que está a expectativa para domingo? Convoque essa torcida, inflame essa torcida tricolor para domingo, Eduardo? A expectativa é a melhor possível, né? Acho que a gente merece, né? A torcida vai para o estádio comparecer. Equipe boa, trabalhando forte, todo mundo focado. Os 11 que começaram jogando mostrou que tem muita qualidade. Os que ficaram também no banco, são pessoal que estão trabalhando duro, sério. Acho que toda a mudança que foi feita também, os que entraram, entraram muito bem. E os que ficaram aqui também, né? Realmente é uma equipe de qualidade. Joguei com muitas outras equipes e posso garantir que o Team River é uma muito boa equipe. está com uma estrutura boa, Isso é bacana você reconhecer isso, né? Uma equipe do futebol peão e se você voltar depois de tantos anos, depois de mais uma década e enxergar hoje que o futebol do peão está evoluindo, né? Isso é bacana de se ver. E você, rapaz, voando em campo, hein? Qual é a idade que você tem? Quanto? Quase 34. Ele não esconde, 34 anos, mas é porque ele se cuida. Ele se cuida, né Eduardo? É isso aí, ele tem que trabalhar. O importante é ele estar sempre trabalhando, mantendo a forma e para o bom rendimento também é importante ter uma boa equipe e é que a equipe do River é essa boa equipe hoje. Tá bom, confiante então que domingo o River pode sair do Albertão com um resultado positivo diante do Remo, né? Com certeza, a gente sempre trabalha para isso. O nosso objetivo é sempre entrar em campo em busca dos três pontos. Às vezes vai chegar jogos, vai ser difícil, que não vamos ter o mesmo resultado, mas a torcida tem que entender, tem que estar lá, comparecer e incentivar que é nessas horas difíceis que a gente vai precisar do apoio da torcida. E é um outro foco na tua vida, Eduardo. Você, ó, você disputou a primeira divisão da França, a segunda divisão da França, a primeira divisão da Suíça, né? E agora está na quarta divisão do futebol do Brasil e isso não desmerece de forma alguma o que você plantou na tua vida, né? Não, de forma alguma. Estou muito feliz aqui, perto da família, num grande clube, um clube estruturado, grandes profissionais, um bom treinador também que está aí dando essa força para a gente. Estou muito feliz e espero conseguir, né, junto com meus companheiros, essa acessão para a Série C. Ok, Eduardo. Edu, valeu, Eduardo. Obrigado. Obrigado pela participação, tá bom? Valeu, Sérgio. Eu não esqueço nunca, e vale o registro aqui, que esse cara, ele era, e ainda é, porque o pai dele está assistindo nesse momento a Cidade Verde Esporte, está lá no céu, o seu Manuel de Jesus, que apostou no Eduardo, trouxe o Eduardo aqui para a Teresina e disse, meu filho, você vai jogar no Flamengo e tal, levou o Eduardo para treinar no Parentão e tal, e aí, no dia que foi para o Eduardo voltar para a França, qual era o time? Lá no aeroporto, que a gente estava lá no aeroporto? A Jackson ou outra vez. A Jackson ou, pronto. Aí eu liguei para o pai, o pai dele não ia para o aeroporto, eu liguei, seu Jesus, vamos lá para o aeroporto para abraçar seu filho e tal, tal, tal. Aí o Eduardo achava que ele não fosse, de repente ele apareceu, abraçou o Eduardo, deu um beijo no rosto dele, foi a última vez que o Eduardo viu o pai. A última vez que eu vi. Foi? Você foi para a Jackson ou, e lá teve notícia da morte dele. Eu vim ainda, adoeceu, eu vim ainda, ele estava em vida, mas quando eu cheguei no aeroporto já tinha falecido. Valeu, garoto. Boa sorte, viu? Obrigado. Vamos lá.